Bora falar agora sobre Felipe Coutinho que vira e mexe e aparece na pauta de clubes brasileiros. E a novidade é que ele foi devolvido pelo Alduay, o time do Catar, vai retornar ao Aston Villa, clube que detém seus direitos econômicos. Mas já tá muito claro que ele não será utilizado na Premier League. O Aston Villa procura um clube pra ficar com o Coutinho, seja por empréstimo ou em definitivo. A tendência, de acordo com um jornal espanhol As, é que ele vai jogar na Major League Soccer, o Inter Miami e o LA Galaxy são seus destinos favoritos. Caberia no futebol brasileiro? Tenho certeza que nos próximos dias haverá uma enxurrada de possibilidades ou de especulações envolvendo o Coutinho. O grande problema é a questão financeira e salarial. Ainda que o Aston Villa tope emprestá-lo de graça, o Aston Villa não gostaria de ajudar com participação nos salários. E o meia brasileiro fatura 3 milhões e meio de reais por mês. Hoje no Brasil não há ninguém nem ganhando perto disso. Então seria um salário completamente fora da realidade. Se não aparecerem ofertas pra ele, algum clube brasileiro tiver paciência e puder convencer o Aston Villa a ajudar no pagamento dos salários, a partir daí pode sair negócio. Coutinho que tem só 31 anos de idade e algum tempo atrás havia sido comprado pelo Barcelona por 135 milhões de euros, atleta que também esteve no Bayern de Munique. Gostaria no seu time do coração? Use espaço pra comentários e deixe a sua opinião, beleza? E aí E aí Gostaria no seu time do coração?